Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Diga lá, compadre. Quer me dar a sua mão? Não, compadre. Quer me dar a sua mão, não quer, compadre? Não. Você quer dar a sua menina para o meu menino? Ah, pois não. Ai, compadre, você é que sabe. Você está vendo o menino? Está, tem chá, está, tem chá, compadre. Oh, compadre, está feito. Eu sou a sua menina, põe aqui umas coisinhas para a gente comer. Oh, Maria, metem mais gambes no morisco. Ai, compadre, a sua mulher é muda ou é doida? Escuta, a minha mulher tem muito negros a mais, sabe? Também ela quer fazer as cortinas na face. Está dura, não é? Dá aquelas vastas, aquilhando a calma para aí. Já sei o que é que anda. Ando com o velho de cenito. Ando com o velho de cenito. Ah, compadre, é muito louco. Ah, é muito louco. Ah, é muito louco. Ah, é um menino. É um menino, é um menino, compadre. Olha para esse menino. Oh, compadre. Comadre. Ah, você é um menino, quer ir trabalhar comigo? O que, compadre? A sério, compadre? A sério, compadre? A sério, compadre? Vamos trabalhar das chanitas, compadre. Ah, das cerejas. Das chanitas! Ah, das chanitas. Ó, isto é, já levado. A mim, pronto, para ter trabalho. Mas isto é assim, para pôr a minha filha, para levar a minha filha, para ter filho fugir da minha filha, não é? Não, compadre, não. Eu estou dizendo, para irmos trabalhar para limparmos a chanita. Ah, é para chanita. Para deixar as nossas mulheres, nós sozinhas, e nós finitos, não é? Não. Para ter filho fugir da minha filha. Olha, compadre, e para estarmos juntos, tu? Não, compadre, mas para estar cobrindo por mim. Também tem um trabalho a cascar a banana. A banana? A cascar a banana. Ah, é barata. Onde é que paga, senhores? Paga um euro ao quilo. Paga um euro a cada caixa. É barato. E canta a banana, paga 200 coisas. É barato. É barato. É barato. É barato. Ouvi dizer ali, tudo. Também compadre o novo. Tenho dez compadre, mas no compadre estava cantado. Ouvi dizer ali, você, sabia cantar? Sim, compadre, sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que está a fazer mais? Também quero a sua mulher e... ai, ai, ai. Também quero a mulher dele, ou com pau de coração. Eu não quero a filha dele E ai, 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 ai Vamos lá, que é fácil, muito bem Você também sabia cantar Eu não me canto Oh meu compadre Ele é bom rapaz E ele avisou dele que ele era esse louco E ele saltou a minha mulher Compadre, não fui eu Depois escorri da frente Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Vem lá, compadre Vou de pouco a frente Vou de pouco a frente, compadre